Mas como eu falo um bocadinho da parceria que vocês tiveram com Geraldinho e Amílio Carneiro, tem essa cantiga aí que é bonita e ninguém quer, só sei porque é difícil. É uma moda assim que ela tem assim um certo... Devorteio. Devorteio. De quem não quer e querendo, depois acelera e depois volta. De quem não quer e querendo, né? Então vamos fazer uma demonstraçãozinha aqui, né? Vai, me disse, ainda lembra disso ainda? Assim, ó. O Linha Fogo pagou, cantou, cantou, cantou. O sol já lá vai entrando e meu amor não voltou. O dia vai clareando e meu amor não voltou. Já passa do meio-dia e meu amor não voltou. Bem te vi, falou que viu, falou, falou. Já escurecendo outra vez e meu amor não voltou. Já escurecendo outra vez e meu amor não voltou. Já escurecendo outra vez e meu amor não voltou. Da cana fiz a garapa, da garapa rapadura. Já que meu bem não voltou, arranjou outra criatura. Joguei a pena pra riva, a pena parou no ar E meu bem fugiu com o outro, com o outro a voar pro mar Na cana fiz a garapa da garapa rapadora Já que meu bem não morcou, arranjou tua criatura Joguei a pena pra riva, a pena parou no ar E meu bem fugiu com o outro, com o outro a voar pro mar Obrigado! Obrigado! Enquanto você tempera a goela aí, eu quero pedir a permissão de você de casa Pra modo de eu fazer um intervalinho, eu volto já já Nosso intervalo é do tamanho de um coice de porco O negócio é assim, o barro tá no meio da canela e cinco estrelas É um negócio pra ele, de qualquer maneira, é pessoa boa Por falar em cinco estrelas, que são as cantigas de vocês Qual é aquela cantiga que o porro não deixa você sair do palco Enquanto num cantador, quando tá num show É muito, são muito São muitas, né André? Mas vamos começar por essa aqui, né André? Essa aqui, Samambaia, o pessoal é chegado nessa aqui, assim, ó Meu amigo, entreolhe essa casa empoerada Eu já não aguento mais ver tanta coisa abandonada Até mesmo a Samambaia pendurada na parede Sente falta de carinho de alguém pra matar-lhe a sede Mas eu também sinto falta de abraço e calor A Samambaia está morchando Eu morrendo de amor Até mesmo a Samambaia me fazenda de carinho Quanto mais um coração Quanto mais um coração Me sofre e chora sozinho Se um dia ela volta Pra matar essa paixão Jogar água no céu faz Amor no meu coração Amor no meu coração Meu amigo, entreolhe essa casa como está Não tenho mais esperanças de um dia ela voltar Até mesmo os passarinhos que cantavam na gaiola Pra não ver sofrer comigo Eu soltei pra ir embora Quando vai morrendo o dia Na janela o sol desmaia Também vou morrendo aos poucos E igualzinho a Samambaia Até mesmo a Samambaia Necessita de carinho Quanto mais um coração Me sofre e chora sozinho Se um dia ela voltar Pra matar essa paixão Jogar água no céu faz Amor no meu coração Jogar água no céu faz Amor no meu coração Amor no céu Amor no céu Amor no céu Obrigada, obrigada Obrigada Obrigada